O ideal que surgiu Liberdade No famoso Gesto varonil Despertou No filho Desta terra No recanto Do sul do Brasil A frente Vamos Nartubenses Exaltar Nosso audaz Pavilhão Com grandeza Amor e civismo Irmanados No só coração Salve-me a Tua Salve-me a Tua Por dos filhos Adorada Vostei Das tuas riquezas És por Deus Atenção 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 Assim Assim nasce O filha Das selvas Embalada Por belos cafezais No coração E nas veias Do teu povo Bate o sangue Bate o sangue Tupi Atenção 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 Cantina Atenção Atenção Brilha o couro e o sol sobre os montes, paraíso majestoso e colossal Salve Netuba, Salve Netuba, com os filhos adorada Roste das tuas riquezas, és por Deus abençoada Ao ouvir o gorjeiro das aves, no coração o amor faz sentir O nascer de um novo horizonte, na esperança de te ver progredir Teu passado eterniza uma história, que no presente fulgurante se faz Teu futuro espelha a nobreza, desta terra de glória e de paz Salve Netuba, Salve Netuba, por teus filhos adorada Roste das tuas riquezas, és por Deus abençoada